Nota Games de volta e galera vamos para mais um vídeo, eu estou em live agora na buia.live.noteg E o que a gente vai fazer agora? Mano, eu vou mostrar aí alguns dos dribles das maiores mudanças que tiveram nesse futebol Primeiro de tudo, gurizada, quero que vocês coloquem os seus controles no formato de todos os pés, né? Porque a Konami inventou de mudar esse aqui Então, Marcelo, seja bem-vindo Então, a gente vai aqui no selecionar lado Eu estou com os controles aqui aparecendo os botões do Xbox Mas, a gente vai fazer com os controles aqui do PS4, beleza? Vou até botar os botões do Xbox aqui também, mano Para quem quiser ver os botões no Xbox Todos os botões que eu apertar vai aparecer aqui, beleza? Então, vamos que vamos Vamos aqui então, aqui a gente aperta o triângulo Ou o Y, né? Aí a gente vai lá em defesa E o seu vai vir assim, ó Ó No R1 ou no RB vai vir como nenhum E lá no acelerar vai vir Lá no RT ou R2 vai vir acelerar Vocês invertem esses dois Primeiro de tudo, vocês fazem isso Beleza? Deixa eu até tirar minha facecam dali, mano Senão vocês não vão me ver direito Vou tirar minha facecam dali Para vocês conseguirem me ver Conseguirem me ver bem ali, beleza? Então, vocês vão alterar ali, tá ligado? O acelerar pelo nenhum, beleza? Tirando isso também, cara Eu aconselho vocês A entrarem aqui em triângulo Depois entrarem aqui também em triângulo E aqui, mano Eu deixo no nível de passe 13 Eu achei melhor E na guia de direção Desligado Para tirar aquele círculo de volta de tiro Sabe? Aquele círculo que fica em volta do jogador Então eu deixo desligado Beleza? Gabriel Então vamos lá, gurizada Alguns dos dribles, beleza? Primeiro de tudo Esqueçam os dribles dos outros pés, tá? Mudou muita coisa Vamos lá Primeiro de tudo que vocês Muitas pessoas pedem É o fake shot Como é que eu faço o fake shot? Ou quadrado Ou bolinha E depois o R2 Ou RT, né? Para muitos aí Que chamam de Que usavam o quadrado X O chute mais passe Vamos fazer aqui então o fake shot, mano Vamos lá, ó Bolinha mais R2 Bolinha mais R2 Bolinha mais R2 Sempre fazendo isso Beleza, gurizada? Bolinha mais R2 Bolinha mais R2 Bolinha mais R2 Ou no caso B Mais RT no caso, né? Então vocês vão conseguir fazer este drible Beleza? Para fazer o corta-luz Vocês vão botar o analógico para trás, mano Sempre isso, cara Só bota o analógico para trás Analógico direito, né? O R Pegou ali o jogador, ó Pegou ali o jogador, ó Vai tocar para o jogador Analógico para trás Apenas isso, ó Analógico para trás Basicamente isso Não é mais no R2 Beleza? Outra coisa, galera Quando vocês estiverem correndo Vocês podem dar uns tapinhas para o lado Para conseguir driblar o jogador Como assim, no tag? Vou mostrar para vocês Vocês conseguem aí Deixa eu só tomar o gol aqui, mano Eu tenho certeza que eu vou tomar Porque eu já vou lá para o meio do campo Lá e mostro para vocês Olha, ó A gente vai correndo agora A gente corre no R1 Ó Bota um tapinha para a direita, mano Ó O Manchester United Isso aqui é uma das primeiras coisas que aparecem Ó Correndo, ó Bota o tapinha para o lado Bota o tapinha para o outro Bota o tapinha, ó R1 Ó R1 Fica apertando R1 Fica apertando R1 E bota para o lado Na analógica esquerda Sempre assim, mano Ó Daí você vai dar um tapinha para o lado Muito talento Vocês podem também fazer o analógico O elástico Fazer uns tapinha Botando o analógico direito para o lado E o analógico esquerdo para o outro, tá? Sempre assim e segurando o R1 Tudo que vocês vão fazer, mano Vocês vão segurar aí O R1, basicamente O analógico esquerdo E o analógico direito Cara, esses dribles são os fundamentais, mano Os dribles que vocês mais vão utilizar Que é o corta-luz É o corte também Aqui, ó Bolinha e R2 Que é o mesmo do fake shot, né? Só que vocês vão colocar Para o lado Para ele fazer um corte No bolinha mais R2 Ou no quadrado mais R2 Para ele dar aquele corte, né? Não necessariamente com mais pressa Dá para mudar essa história Para a equipe no segundo tempo São alguns dos dribles, cara Que mudou bastante, tá? Vou fazer um bônus aqui para vocês Mano E ensinar vocês a marcar Ó, viram que eu cheguei com o meu jogador E tinha outro na contenção? Vocês segurando o L2 E o quadrado vai chegar sempre aí Um jogador Ó, vai chegar dois jogadores juntos Vai chegar um com dois jogadores Um por trás, um pelo lado, um pela frente Então é o L2 mais o quadrado Para sempre ter dois jogadores juntos Que a marcação também mudou Beleza? Gurizada Basicamente os dribles fundamentais, assim Foram esses Para fazer pedalada Continua a mesma coisa Analógico direito Porém, você tem que segurar aí O R1 Também tem isso aqui, ó Vocês estão parados, mano Ó Vocês seguram o R1 E fica botando o analógico para frente Tá vendo ali, ó R1 E analógico para frente R1 E analógico para frente Ó Ele fica ameaçando Basicamente são esses aí Os dribles que vocês vão usar Beleza? Cara, espero que vocês tenham gostado Tenham aprendido alguns dribles Se gostou Deixa o teu like Deixa o teu comentário Se vocês têm alguma sugestão de drible Ou pedido Me chamem aí nos comentários Manda nos comentários Que eu faço uma parte 2 Faço mais vídeos aí para vocês Beleza? Deixa o teu like Se inscreve no canal Acompanhe as lives aí Na puia.live Barra no tag Lives Todos os dias Beleza, gurisadinha? Muito obrigado a todos aí Que acompanharam Aí o vídeo Valeu, falou E Fui! O que é o vídeo? Os dias